Cada dia que passa Até quarta-feira Eu vou brincar com Eva Depois de quarta-feira Me leva pra casa, me leva Cada dia que passa Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Cada dia que passa Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Até quarta-feira Eu vou brincar com Eva Depois de quarta-feira Me leva pra casa, me leva Cada dia que passa Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Até quarta-feira Eu vou brincar com Eva Depois de quarta-feira Me leva pra casa, me leva Cada dia que passa Cada dia que passa Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Cada dia que passa Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Mas é quarta-feira, eu vou brincar com Eva Depois de quarta-feira, me leva pra casa Me leva cada dia que passa, eu te quero mais Eu te quero mais, eu te quero mais Cada dia que passa, eu te quero mais Eu te quero mais, eu te quero mais Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, ligue, ligue pra mim meu benzinho Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, ligue, ligue pra mim meu benzinho É só me dar um alô, de onde você estiver Ligue, ligue, eu tenho tudo que você quiser Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, ligue, ligue pra mim meu benzinho Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, ligue, ligue pra mim meu benzinho É só me dar um alô, de onde você estiver É só me dar um alô, de onde você estiver Ligue, ligue, eu tenho tudo que você quiser Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, 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 ligue pra mim meu benzinho Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, ligue, ligue pra mim meu benzinho É só me dar um alô, de onde você estiver Ligue, ligue, é só me dar um alô, de onde você estiver Ligue, ligue, eu tenho tudo que você quiser Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, ligue, ligue pra mim meu benzinho Se você quiser o meu amor, se você quiser o meu carinho Ligue, ligue, ligue pra mim meu benzinho Ligue, ligue pra mim meu benzinho